E vejo que foi destaque nesta terça-feira nos principais jornais do Brasil. Folha de São Paulo PT faz aliança com Maluf, Erundina ameaça boicote. Ao lado de Lula, ex-prefeito diz que escolheu Haddad por amor a São Paulo. O Estado de São Paulo Alívio grego não basta e Espanha volta a assustar. Espanhóis têm o seu pior dia desde o início da crise, diante da incerteza sobre resgate de seus bancos. O Globo Natureza humana em fúria Nos jardins do BNDES, índio aponta arco e flecha para os seguranças, que correm para se proteger. Zero Hora Dobram as suspeitas de fraudes em concursos. De janeiro até ontem, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul recebeu 201 denúncias de possíveis irregularidades em seleções no Estado. Correio Brasiliense Comissão vai apurar tortura a Dilma Rousseff em Minas Gerais. Pau de Arara, choques e socos. Coordenador da Comissão de Verdade, Gilson Dippe, diz que relatos são chocantes e que irá investigar tudo. Pau de Arara... Tchau.